Jogo com todas as coisas envolvidas fora, o Texer, entre outras coisas, falou, eu vou pegar, eu vou processar a Leila e tal, tá quente esse duelo, Palmeiras e Botafogo, alguém vai perder ponto, ou os dois podem perder ponto, o que vai deixar o campeonato ainda mais equilibrado, porque quem tá embaixo fatalmente vai, vai, ou tem a possibilidade de diminuir a distância, ou até encostar ou passar, quem tá lá, o caso do Flamengo, por exemplo. É, mas Cartola não joga, né, sobre o, aliás, acho um saco esse assunto, Leila, Texer, sinceramente, acho um porre esse assunto, sabe, a gente dá muita visibilidade pra esses caras, pra dirigente, fica jogando confete em Cartola, não importa o gênero, cara, Cartola é Cartola, Cartola é Cartola, Qual a diferença da Leila pro Landinho, dirigente, mas é empresária, dirigente de futebol, o que ela tem de diferente? Ela é mulher, ok, mas o que ela tem de diferente? O que ela faz tão diferente no futebol em relação aos outros? Eu não entendo, sabe, essa coisa e tal, o Texer, o Texer, porra, cara, fica o tempo todo criando essas polêmicas, né, perdeu o título no ano passado, é um cara que traz jogadores pro Botafogo, aí dizem que o jogador vai pro Lyon, enfim, tem várias outras questões que ficam em segundo plano, como essa que eu falei há pouco, não se fala da falta de futebol financeiro no Brasil, a gente fica falando do Texer, falando do Sede Ken, do Cruzeiro contra tudo, não sei o que lá, porque o Alexandre Martins foi buscar o Dudu, não quer mais o Dudu, o Dudu fica ou sai e tal, enfim, agora, no campo, né, a grande dúvida que eu tenho é se o Botafogo vai ter a maturidade pra enfrentar os seus fantasmas, porque esse confronto foi um confronto que, de certa forma, foi decisivo no Brasileiro passado, e a derrocada do Botafogo começa numa derrota pro Flamengo em casa, primeiro em casa, e ela é praticamente sacramentada quando toma a virada do Palmeiras, são os dois jogos que mudam completamente, tem derrota pro Grêmio também, tem outras, é claro, mas tudo começa naqueles 2x1 do Flamengo, e depois na virada espetacular do Palmeiras, que ali o Botafogo é quase que detonado, né, então a minha dúvida é se o Botafogo, se a sua torcida, que vai, dessa vez, deve estar em grande número, né, eu vi que já venderam 30 mil ingressos, então, tem que ter dado público de 20 mil, o Fluminense tem levado mais gente do Maracanã que o Botafogo não engenharam, não, o Fluminense está na terra, o Botafogo ali brigando pela liderança, o que é uma vergonha, né, pra torcida do Botafogo, mas dessa vez o estado vai estar cheio, então, se o torcedor vai entender a circunstância do jogo, esse é o grande ponto, o Palmeiras eu sei muito bem que sabe como lidar com essas situações, sabemos disso, o Palmeiras vai jogar o jogo dele, acostumado a esses confrontos, a essas situações, é um time mais maduro, o Botafogo carrega os fantasmas do ano passado, especialmente aquele jogo da virada, né, então não tem mais o Hendrik, que foi protagonista daquela partida, mas é o Palmeiras, que é um time forte, que está ali na coliderança, né, atrás só em critérios de desempate, num jogo que não é decisivo, nem primeiro turno terminou ainda, mas tem uma relevância grande no contexto atual, então, esse tipo de jogo tem que ser entendido como um jogo importante, mas não é de vida ou morte, quando começa a pensar que o jogo é de vida ou morte, é meio caminho andado com fracasso, aí está todo mundo pilhado, achando que não é isso, não sei se o Botafogo vai ter essa maturidade, por conta, repito, dos fantasmas do ano passado, ano passado o Botafogo passou por um trauma muito profundo, que ainda tenta dele se curar, o Palmeiras ao contrário, não só ficou com aquele título, como vem num ciclo de títulos, de conquistas, que faz do Palmeiras um time muito mais equilibrado, muito mais maduro, é um desafio para o Botafogo muito grande, muito maior do que o Palmeiras, na minha opinião, joga em casa, é o time obrigado a ter, a fazer resultado, obrigado, entre aspas, né, mas de quem, o Palmeiras se empatar, está tudo bem, fora de casa, empatei, vai ter jogo no segundo turno no meu estádio, está tudo bem, tem muita coisa para acontecer, o Botafogo não, para ele, o Botafogo, é importante vencer esse jogo, até para mostrar, olha, ganhamos no Palmeiras, né, somos os líderes mesmo, né, e tem muita gente esperando empatezinho aí, né. Pois é, tem gente esperando empate, o Danilo, tem novidades nos times, né, o Botafogo teve inscritos no BID da CBF, o Alan, o Thiago Almada e o Igor Jesus, não sei se eles vão jogar hoje, mas estão inscritos, o Palmeiras teve o Felipe Anderson também aparecendo no BID, foi apresentado ontem, aliás, deve ocorrer também, aparecer no BID, o Maurício e o Giai, ainda hoje, mas esses caras não devem jogar nesse jogo do Palmeiras agora, né, imagina o Felipe Anderson foi apresentado ontem, olha ele aí, ó, ele, o Giai e o Maurício. É, não, eu imagino que máximo no banco, não faria muito sentido diante de todo o discurso que o Abel sempre faz sobre como ganhar a vaga no time, etc., colocar os dois, os três para jogar, acho que no máximo no banco, dependendo da situação do jogo, você coloca ali para tentar mudar alguma coisa, ou para dar ritmo de jogo, para dar uma quebrada no gelo, mas eu não consigo ver o Felipe Anderson, Giai e o Maurício entrando, ainda mais no Palmeiras e Botafogo, assim, no meio do campeonato, com poucos treinos com o grupo, o Palmeiras num momento bom, porque assim, é uma coisa, putz, o Palmeiras não ganha seis jogos, está jogando mal, precisa de soluções, precisa de alternativas, aí o Abel tiraria alguma cartada, não é o caso do Palmeiras no momento, e eu imagino que no Botafogo também não vai ter esse tipo de mudança, porque os técnicos normalmente têm um pouco mais de calma para colocar esses jogadores, porque também eles não têm, como eu disse, já o entrosamento, o tempo de treino necessário, agora, são reforços importantes, especialmente, né, deixando de lado de novo a questão do fair play, que a gente falou, eu e o Mauro, a gente falou já bastante aqui, mas falando do campo bola, vão ser jogadores que vão incorporar para o Botafogo bastante, assim, são opções interessantes para o elenco, e para o Palmeiras também, né, o Palmeiras, até o Abel falou que o Palmeiras tirou o escorpião do bolso, contratou jogadores, já tinha contratado o Aníbal por 7 milhões de euros, e agora esses jogadores chegam com muito peso, eu acho que o Felipe Anderson é um jogador que me desperta bastante atenção, e eu estou querendo saber como ele vai jogar, ele falou que pode jogar por qualquer lado, então eu imagino que ele vai ser testado inicialmente na esquerda, o Maurício também é um jogador interessante, então eu acho que são contratações, são bom, janelas boas aí, tanto do Botafogo quanto do Palmeiras, mais uma vez deixando de lado o fato de o Botafogo, que na teoria não deveria poder fazer esse tipo de contratação, mas já que não temos nenhum tipo de regulamentação, o Botafogo faz, e aí no campo bola eles vão agregar com certeza o Botafogo. Olha, quem está se livrando, ou rescindindo o contrato com o jogador, é o Fluminense, que está numa situação terrível no Campeonato Brasileiro, e está encaminhando a rescisão do Douglas Costa, que teve uma passagem discretíssima pelo Fluminense, o Mauro, o projeto Fluminense veterano também já era, o Diniz já não está mais lá, e ele teve 22 jogos pelo Fluminense, nenhum gol e uma assistência, e agora ele está rescindindo o seu contrato com o Fluminense, depois alguma passagem bem apagada pelo Grêmio também, foi mais um dos veteranos que chegaram aí, e esse decisamente não vingou. Em 2024, alguém acreditando no Douglas Costa como solução, aí realmente é pedir para arrumar problema, o Douglas Costa não joga futebol a um alto nível há muito tempo, várias desonhas, jogador que não dá retorno técnico, o Grêmio o recontratou, começou lá, não funcionou, é com base em que o Fluminense o contratou? Pensando o que? Esperava o que? Nada surpreendente, é um problema que tem o Fluminense com vários jogadores com o contrato em vigor, salários altos em alguns casos, em muitos casos, e que não demonstram tanta utilidade hoje. Aí o técnico tem que se virar com isso, como é que faz? Péssimo o planejamento. Péssimo, péssimo mesmo. Basta ver como o Douglas saiu do Grêmio, saiu do justiça, tinha um lugar que a gente poderia imaginar que daí é uma reação, é o Grêmio, o cara tem identificação, ele saiu brigando com a torcida, e o Grêmio lutando contra o rebaixador, é um negócio maluco como você saiu de lá. Danilo, falar em aposta, jogadores que você acha que não vai dar certo, mas mesmo assim os clubes investem uma bala e tal, teve um cara que foi apresentado lá no Real Madrid, na manhã de hoje, talvez, será que ele vai dar certo lá, por lá? O nome dele é Mbappé, temos imagens aqui, fotos dele na sua apresentação ao Real Madrid. Está fraco o time do Real Madrid, vamos colocar, olha aí, está falando aí, está lá com o Florentino Pérez, parabéns, tarará, cheguei. Com a camisa 9, o Mbappé. Meteu o espanhol. Meteu o espanhol, sem dúvida nenhuma. Olha lá, com a camisa já branca, linda, do Real Madrid. Imagens do Mbappé sendo apresentado no Real Madrid. O Real Madrid está formando, sei lá, um time que dá para competir, o que você acha? Estava lá, o Zidane estava lá, ele fala, sonhei muitos anos em jogar no Real Madrid, e hoje meus sonhos o realizam, sou um menino feliz, é um dia incrível, desde criança eu só tinha um sonho, estar aqui significa muito para mim. Agradeço aos madriristas, porque há muitos anos eles me dão o seu amor. Agora tem outro sonho, que é estar à altura da história desse clube, vou dar a vida por este clube, disse o Mbappé na sua chegada, Danilo. É, o Mbappé, bom, falar da questão técnica, tática, etc, a gente não precisa falar muito, ele tem mostrado nos últimos anos, acho que até, apesar da última temporada não ter sido aquela temporada de destaque, e até mesmo a Eurocopa agora, ele também não teve um destaque, teve a questão do nariz, que ele teve que jogar de máscara, enfim, mas é um reforço que, tecnicamente, é um absurdo o que agrega ao Real Madrid. A minha dúvida é, número um, como você vai colocar todos esses jogadores para atuar? Então, lógico, tem calendário, tem revezamento, dá para você montar time, o Henrique, o Rodrigo, o Vinícius Júnior, o Henrique certamente vai esperar bastante com essa formação, com a chegada do Mbappé também. E aí, a outra questão, é uma coisa que a gente sempre fica de olho, é de como será a relação de vestiário, como vai ser a relação de chegar a uma estrela desse tamanho, a gente vai lembrar que faz, acho que 20, 30 dias, o Rodrigo tinha dado sinais que, de repente, poderia pedir para ser vendido, e tal, então, a gente tem que ver quais são as consequências que a chegada do Mbappé vai gerar fora do campo, tipo o Rodrigo, essa coisa, como vai ser, vai encaixar todos esses jogadores, e, vamos lembrar, o Mbappé, ele já foi, algumas vezes, alvo de notícia lá na França, por conta da sua relação no vestiário, no PSG, por conta de benefícios que ele tinha ali no time francês, então, eu acho que essa é uma questão que a gente vai ficar de olho, agora, se o cara jogar a bola que ele sabe, é para ser, ainda mais no nível de concorrência que a gente tem hoje, é para ser ele melhor do mundo aí, pelos próximos anos, tranquilamente. Rapaz, vai faltar jogar, vai faltar espaço para tanto jogador no Real Madrid, Mauro, e tem chegadas e partidas, um cara que você fez críticas severas recentemente, está pedindo demissão, isso mesmo, Southgate, técnico da Inglaterra, pediu demissão, depois do vice-campeonato na Eurocopa, olha ele aí, passando ao largo, ao lado da taça da Eurocopa, pediu demissão, oito anos no cargo, dois vices-campeonatos, com uma geração muito boa, mas não conseguiu levantar um caneco, e tchau para ele, Mauro. É, a questão acho que vai além, de não ter conseguido levantar um título, é o futebol apresentado, com material humano, bom, os jogadores da Inglaterra, no geral, na minha visão, são melhores que os da Espanha, a diferença dos times era brutal, isso é retrato da ideia do técnico, Southgate é um técnico que não potencializa seus talentos, ele os inibe, o que é o Foden com o Guardiola, e o Foden com o Southgate, o Saka, o Harry Kane, o Bellingham, todos eles, todos eles, os maiores talentos do time inglês, jogam uma final de Eurocopa, para correr atrás da Espanha, marcar, 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 marcar a Espanha, tem que marcar, claro que tem que marcar, mas tem que jogar também, querer a bola, agredir o adversário, incomodar o adversário, se você tem um elenco tecnicamente inferior, você se conforma com isso, joga de uma forma mais cautelosa, não é o caso, essa é uma geração que talvez a Inglaterra nunca tenha tido em sua história, bons jogadores em todas as posições praticamente, com alguns bons reservas, média de idade menor do que a da Espanha, a Espanha tinha um time com média de 27 anos, na Inglaterra tinha 26,5, o time que foi a campo, mais novo do que o time espanhol, na média de idade, jogador com 19 anos, jogador com 22 anos, 21 anos, jogadores jovens, porque é um técnico fraco, e eu estava vendo, inclusive, conversei mais cedo com um colega da imprensa inglesa, eu vi também algumas repercussões lá, de jornalistas ingleses, os caras, é engraçado isso, a visão, os caras, a cobra é a Premier League, alguns times que são dos melhores do mundo, grandes jogos, que a gente fica aqui babando, convivem diretamente com todo esse universo, e aí eles, não, o Saltgate nos levou muito longe, levou a Inglaterra muito longe, levou porque os jogadores são bons, porra, e não foi mais longe porque ele é ruim, é simples assim, é um técnico de Burnley, cabeça de Burnley, cabeceira, deve treinar o Huddersfield, o Bristol Rovers, sabe, esses times pequenos, então não tem condição, oito anos gente, um fracasso, um fiasco, eu acho o Saltgate uma piada, como é que a Inglaterra sustentou tanto tempo, e como é que os caras ainda defendem o técnico, o trabalho do técnico, porque ele foi a final, porque o elenco é muito bom, porque o trabalho de base na Inglaterra é excelente, eles estão ganhando várias competições de base, sub isso, sub aquilo, sempre ganhando e competindo para valer, porque os clubes ingleses passaram a trabalhar na base, muito melhor a formação de seus jogadores, e isso fez com que começassem a surgir ótimos jogadores, então é lógico, além do intercâmbio com os grandes jogadores do mundo, que passam pela primeira divisão, pela Premier League, então o patamar subiu, os técnicos de primeiro nível, que trabalham por lá, ou que passaram por lá em algum momento, e que vão agregando mais e mais, a maneira de ver futebol na Inglaterra, mudou completamente, o que era considerado um bom jogo, hoje é uma porcaria, hoje o nível de exigência é lá no alto, ao contrário do que aconteceu aqui, onde nós regredimos e muito, aceitando qualquer porcaria, qualquer pelada, qualquer jogo brigado, qualquer técnico retranqueiro, mas que desde que ganhasse jogos importantes, mesmo jogando na retranca, ah, não, é competitivo, é ótimo, não, é um vencedor, e pouco se discutia a qualidade, melhorou um pouco nos últimos anos, e eles já fizeram o caminho ao contrário, mas tem que ter um treinador que potencialize os seus jogadores, que tire deles o que eles têm a oferecer, e o que a gente viu nessa Eurocopa foi de novo, uma Inglaterra aquém do que pode apresentar, e na final, um comportamento vergonhoso na minha visão, vendo a Espanha jogar, em momento algum, Inglaterra mereceu até o gol de empate, aí os jogadores São Luís, os jogadores são muito bons, muito bons e jovens, com potencial para ir muito além, muito além, mas um técnico fraco, pelo menos ele teve autocrítico, pediu o bolé, meteu o pé, vai cuidar da vida dele, agora vejamos se eles vão ter a capacidade de encontrar alguém capaz, porque esse cara não é o Greg Saltzguete, pelo contrário, o Delafonte deu um banho nele, há um ano e meio no carro, já tem dois títulos, Saltzguete ficou lá há quase oito anos, entrou em setembro de 2016, dois fiascos, duas finais perdidas, uma para a Itália, que nem para a Copa do Mundo foi, aliás, a Itália foi muito alojada naquela Eurocopa, as pessoas não se lembram o jogo contra a Bélgica, como foi, ficou defendendo o resultado, todo mundo retrancado lá atrás, o Donnarumna fechando o gol, depois ganhou nos pênis da Inglaterra, que em casa não teve capacidade de vencer, um time que era inferior a ele, a Inglaterra tinha mais time que a Itália já há quatro anos, e não conseguiu ganhar.